O Governo Regional anunciou que os Açores obtiveram o segundo nível de prata na certificação internacional como destino turístico sustentável da EarthCheck, de acordo com os critérios do Global Sustainable Tourism Council. De acordo com a nota de imprensa do Executivo açoriano, esta classificação evidencia a evolução positiva do trabalho iniciado em 2017 e reforça o posicionamento e a liderança dos Açores em matéria de sustentabilidade turística, destacando-se como o único arquipélago no mundo certificado como destino turístico sustentável. O Governo Regional refere que é seu compromisso atingir no prazo de três anos o nível de certificação de ouro, cumprindo com os requisitos do normativo e assegurando a responsabilidade com este processo de melhoria contínua. O Secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Mota Borges, reconhece o trabalho colaborativo e o envolvimento participativo de várias entidades públicas e privadas, que potenciou resultados obtidos até ao momento neste processo de certificação. Face ao aparecimento, à data de quarta-feira, dia 15 de dezembro, de dois casos da variante Omicron nos Açores, provenientes de residentes viajantes, Clélio Menezes garantiu que o que está a acontecer era previsível, adiantando que a Autoridade Regional de Saúde já antecipou algumas medidas que não estavam antes em vigor, nomeadamente o uso obrigatório de máscaras em espaços fechados e a obrigatoriedade de teste ou de certificado de vacinação para eventos. O que pode acontecer é um alargamento dos espaços onde é necessário o uso de máscara, o que é possível também é acentuar os rastreios numa outra circunstância e num outro local. Para além disso, neste momento não há qualquer previsão. Clélio Menezes assegurou que a Administração Regional de Saúde irá continuar a acompanhar a situação, de forma próxima e presente, apelando para que as pessoas aceitem o reforço da terceira dose da vacina, uma vez que os casos de maior gravidade da doença neste momento são os de não vacinados. Clélio Menezes Clélio Menezes Clélio Menezes Clélio Menezes Clélio Menezes Clélio Menezes